Hoje eu estava refletindo sobre a indústria de mentiras que foram criadas nesses tempos transitórios que nós estamos vivendo, as chamadas fake news. Eu estava imaginando como é que uma pessoa é capaz de... Aliás, o que é que inspira uma pessoa a mentir e mentir coletivamente, a mentir para destruir o outro, seja para mentir para destruir a reputação, seja para defender a sua ideologia política, seja para defender as suas crenças religiosas, seja para defender as suas crenças sobre a sexualidade, seja lá sobre o que for, o que é que inspira alguém a mentir coletivamente e ainda levar outras pessoas nessa mentira onde você propaga o ódio, onde você propaga a negatividade, onde você propaga a separatividade, onde você propaga, na verdade, a ignorância no nível mais profundo. Então, assim, é algo muito... é um sintoma muito perverso do quanto os seres humanos são destrutivos, de como eles são capazes de fazer o mal para si. Eu estou preparando um trabalho de mentoria, que eu tenho um ensaio, eu vou fazer um workshop daqui a pouco, brevemente, sobre isso, que é exatamente física quântica para médicos, terapeutas, coaches, profissionais de saúde, pastores, advogados, educadores e políticos. Porque essas pessoas, muitas pessoas que são influentes, que influenciam as nossas vidas, se elas tivessem o mínimo de conhecimento da física quântica, da neurociência, da epigenética, dos conhecimentos da psicologia positiva, psiconeuroimunologia, conhecimentos científicos atuais e conhecimentos espirituais na fonte, elas não estariam fazendo tantas bobagens, não estariam fazendo tantas maldades, elas não estariam pregando ódio. Porque elas estão destruindo suas vidas, elas não estariam se corrompendo, elas não estariam desacreditando as pessoas que elas não podem se curar. Imagina, os médicos foram educados a acreditar que a cura não existe, que coisa mais louca. Então, gente, nós estamos com um número de suicídio absurdo entre pastores, entre os médicos, um nível de depressão absurdo entre os profissionais de saúde, também de suicídio. Muita desconexão, muita desconexão, muita raiva, muito ódio. Eu fico imaginando que isso faz parte de uma cura coletiva, é o que eu acredito. Que em algum momento nós vamos dar um salto quântico de percepções e vamos dizer não. Mentira não, não jogo nesse time da mentira. Então, eu convido você a não propagar mentira, porque você está fazendo, atirando no seu próprio pé, adquirindo um mínimo de consciência quântica, propagar o bem, propagar o amor. Nós estamos aqui para isso, nós não somos seres mundanos, pequenos, nós somos filhos de uma criação inteligente e que não vai arredar do nosso pé enquanto nós não decidirmos evoluir. E quando você propaga mentiras e mentiras que ainda mais geram sofrimento para outras pessoas, você está atirando no seu próprio pé. Você está traindo a sua essência, você está comprometendo a sua saúde, você está comprometendo a sua paz interior, você está dando um péssimo exemplo para os seus filhos, para as futuras gerações. E está também assinando embaixo um atestado de incompetência perante a vida e está se colocando a serviço da desesperança, do desamor. Isso não faz sentido. Aliás, faz sentido se você quiser ser uma pessoa infeliz, faz sentido se você quiser ser uma pessoa doente, faz sentido se você quiser ser uma pessoa que viva uma vida de faz de conta, uma vida de faz de conta que não acredita, que não tem esperança. Então, isso aí, que você possa guardar isso para você e que você possa evoluir. Mas entenda, você não tem o direito de estar propagando a negatividade. E quanto mais você faz isso, quanto mais as pessoas que estão envolvidas nessa onda de negatividades, digamos assim, como estratégia. Na verdade, a negatividade está sendo espalhada como estratégia, como estratégia, é algo elaborado, é algo elaborado para fazer o mal, para mentir deliberadamente, sabendo que está mentindo, né? Então, isso é altamente destrutivo e eu convido você ao campo do amor, convido você para a cura, eu convido você para olhar para a sua história, porque é que o que está tão dolorido dentro de você, ao ponto de você perder a esperança, né? Que você possa propagar esse conteúdo, porque, na verdade, nós precisamos ter também compaixão com essas pessoas, muita compaixão, muito amor, porque só o amor cura. Nós não vamos resolver também excluindo os mentirosos. Nós precisamos, de alguma forma, incluir os mentirosos. Nós precisamos, de alguma forma, aumentar o número de pessoas dignas, de pessoas que estão em busca da verdade no nível mais profundo, para que simplesmente não tenha espaço para mentira, para que fique mais fácil detectar a mentira, e assim a sociedade dizer, não, esse jogo é jogo de perdedor, é jogo de sofredor, eu não tenho interesse de jogar nesse time que mente, que mente descaradamente, que mente a serviço dos seus interesses próprios, e são capazes de destruir a reputação de qualquer pessoa, que pensa de maneira diferente. A diferença do pensamento é uma coisa saudável, quando ela é feita de maneira elevada na discussão das ideias, e nós precisamos resgatar isso. Então, esse é o recado de hoje que eu trago para você, a partir de um insight que eu tive agora, pouco tempo antes de gravar esse vídeo. Espero que seja útil para você, que você possa propagar o bem, vamos nos vestir de amor, vamos nos vestir de bondade no nosso coração, vamos nos vestir de justiça, de justiça, de dignidade, porque é isso que o mundo está precisando. Vamos em frente.